Nossos, nosso, 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 nosso. Nosso, 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 nosso. Um pouco você se exansa pra ser Um sujeito da aula Fazer-te igual E eu, do meu logo, aprendi o acertismo Não O maluco total, o maluco a real E o calor da minha margem Estourada com a luz que tem Vou ficar, ficar com certeza, falo beleza Vou ficar, ficar com certeza, falo beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Vou não ter o dinheiro E controlando a minha maluqueza Estourada com a luz que tem Vou ficar, ficar com certeza, falo beleza Eu vou vingar, vingar com certeza, falo beleza Que vai se levar Pode ser o meu corpo Que vai ser o meu corpo Vou ficar, 140 gravações A propor alíquias Eu sou uma amiga que eu peço na história Eu não faço sempre quando eu perdi E quando anda minha maluquês misturada com a música Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza 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 Tchau, 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 foi bom demais. Tchau, 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 tchau. E aí